Olá, meu nome é Sidney Neitz, que sou Motion Designer, Motion Graphics e docente na rede Senac. Então pessoal, segundo o nosso curso aqui de Windows 10, ou Windows Explorer, nós vimos na aula anterior como criar pastas, barbadinha, você entra na pasta que você deseja aqui, então você entra na pasta que você deseja, botão direito, New Folders, que é o método mais usado até pelas questões das versões anteriores do Windows, que é assim, inclusive em concurso público é pedido dessa forma, ou também aqui em cima, nossos botões, nós temos aqui o New Folders, ou ainda Ctrl Shift N, que é a mesma coisa, a mesma coisa que botão direito, New Folders. O bom desse New Folders, pelo botão direito é o seguinte, aqui nós temos só aqui o New Folders, mas, por exemplo, no desktop você quer criar, botão direito, New Folders, então ele vale para qualquer lugar que você queira criar, certo? Mas aqui tem um botãozinho, então se você quer criar, aqui é a mesma coisa, ok? Nós vimos que para você apagar, você dá a tecla Delete aqui, certo? Por exemplo aqui, vagas de trabalho, não quero mais, ele é um arquivo, né? Porque ele tem nome, ponto, extensão, correto? Se eu não quero mais, eu posso vir aqui assim, Delete, ou como nós já vimos, ou a tecla Delete no teclado. Só que quando você apaga assim, para onde que ele vai, professor? Ele vai lá para a lixeira aqui, ó, Recicbin, lixeira, dois cliques, aqui está o arquivo, ó. Se eu apaguei sem querer, se eu apaguei por engano esse arquivo, né? Então eu posso recuperar, como é que eu recupero? Eu entro na lixeira, como eu fiz agora, seleciono o arquivo que eu quero recuperar e eu mando Restaurar Arquivo Selecionado. Quando eu restauro, o que acontece com o arquivo? Ele volta lá para a pasta original onde ele estava, aqui, ó, Documentos, Vagas de Trabalho, está vendo? Aqui está ele então. Outra coisa, eu vou entrar aqui, ó, aqui está o arquivo que eu criei antes, lembra? Ó, Documentos Pessoais, aqui está ele, ó. Também não quero mais, então eu vou deletar. Quando você deleta ou a tecla delete, então também ele vai lá para a lixeira, né? A lixeira é uma forma, é como o seu escritório aí, né? Quando você tem um documento na sua casa, um papel que você não queira mais, você amassa e joga no lixo, ok? Nós jogamos na lata do lixo. Aliás, sempre, né, pessoal? O lugar de lixo é na lata do lixo, por favor. Mesmo no carro, né? O bom de você jogar na lata do lixo é que, caso você precise recuperar depois, Você consegue lá na lata do lixo, meu Deus, eu amassei sem querer um papel que tinha uma informação muito importante, né? Então você consegue entrar na lixeira, entrar no modo de falar, né? Você consegue pegar a lixeira, procurar o arquivo que você quer, o documento que você quer e consegue recuperar. Desamassar ele e tal. Aqui também, ó. Nós entramos na lixeira, selecionam, digamos que eu tenho 50 arquivos apagados aqui, né? Eu seleciono o que eu quero, mando restaurar ele, ou eu posso restaurar ao, restaurar tudo o que tem aqui dentro. Né? Então eu vou restaurar. Ele voltou para onde? Ele voltou lá para a pasta de origem onde ele estava. Aqui está. Agora o seguinte, um conceito. Se você apaga, porque realmente você não quer mais, correto? Mas eu acho interessante você, tá? Como está iniciando agora, ou não, não sei, também. Você apagar dessa forma aqui, ó. Mas eu apago da seguinte forma. Eu venho aqui, ó. E mando deletar permanente, ou shift e delete, ó. Shift e delete. O que acontece? Ele vai apagar direto, olha. Tem certeza que você deseja deletar permanente esse arquivo? Permanentemente esse arquivo? Ou seja, ele vai apagar sem mandar para a lixeira. É como se eu queimasse esse arquivo, tá? Então eu fazendo isso, ó, apaguei. Certo? Ah, mas eu me arrependi, eu apaguei. Era de um colega do trabalho, era da minha esposa, era do meu marido, era do meu filho, assim, de alguém. Não está na lixeira, porque você apagou direto. Então é perigoso, tá? Então se você quer realmente eliminar do computador, shift e delete. Se você quer mandar para a lixeira apenas, então você dá delete, tá? Só que depois de um tempo, digamos isso aqui, eu não quero mais, digamos, essa pastinha aulas, ok? Vou mandar para a lixeira. Ou eu arrasto para a lixeira, como estou vendo a lixeira, posso arrastar, soltar lá dentro. Ou delete, né? Que é a mesma coisa. Ó, depois de um tempo, digamos que faz um mês que eu estou apagando, limpei e organizei meu computador. Apaguei um monte de fotos, vídeos, né? Músicas que eu não utilizava mais, eliminei. Fiz uma limpeza. A lixeira, pessoal, ele continua ocupando espaço no computador. Então depois de um certo tempo que você viu que você não precisa mais recuperar, é interessante que você entre na lixeira, desculpa, é interessante que você entre na lixeira e você limpe a lixeira, ó, né? Ou se ele vai deletar todos os arquivos da lixeira de vez. Se eu clicar aqui, ó, ele pede, ó, tem certeza que você deseja realmente remover definitivamente o que está aqui dentro? Se eu disser que sim, eu não posso mais recuperar isso aqui, tá? Então você só pode fazer isso quando você tem certeza. Como eu não tenho, eu vou restaurar esse item aqui. Prontinho, voltou para o local de origem, que era aqui, ó, né? A minha tela aqui da minha... aqui, aulas, ó, voltou para cá, ok? Isso é importante, tá, pessoal? Então veja que nós temos várias formas, né? De você criar pastas, como nós vimos, botão direito, new past, new folder, ou aqui, new folders, ou Ctrl-Shift-N, ou aí nós podemos apagar, né? Seleciona, tecla Delete, ok? Ou clica aqui em cima em Delete, ou manda apagar permanentemente, ou Shift-Delete. Ok? Isso aí, tá? Na próxima aula, vamos aprender a copiar arquivos, copiar de um lugar para o outro e para o pendrive. Certo, pessoal? Então é isso aí, fiquem comigo, pratiquem. Grande abraço, tchau, tchau.